O deserto O deserto que você está passando Tem sido difícil atravessar Creia que tudo tem seu tempo Logo, logo a tempestade Vai passar No deserto há momentos de angústia No deserto há momentos de dor No deserto há perigo e escuridão Mas quando do outro lado chega Poderá então dizer Que até aqui me ajudou o Senhor Não, não pense em parar Nenhum momento pense em desistir Tem vitória te esperando do outro lado Mas é preciso em Deus Você permanecer Não, não volte atrás Nenhum momento pense em desistir Creia que Deus pode tudo fazer E Ele sabe o tempo certo E vem te socorrer E vem te socorrer E vem te socorrer E vem te socorrer Mas é preciso em Deus Mas é preciso em Deus Não, não volte atrás E vem te socorrer Mas é preciso em Deus E vem te socorrer Não, não pense em parar Nenhum momento, pense em retroceder Tem vitória te esperando no outro lado Mas é preciso em Deus Você permanecer Não, não volte atrás Nenhum momento, pense em desistir Creia que Deus pode tudo fazer E Ele sabe o tempo certo E vem te socorrer 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 E vem te socorrer